E um evento realizado na noite de ontem em um shopping aqui da cidade foi dado início à 6ª edição da Supercopa SAF de Futebol Amador onde 10 equipes irão disputar a busca pelo campeonato. Uma solenidade com a presença de desportistas e autoridades municipais foi realizada para o lançamento da 6ª edição da Supercopa SAF de Futebol Amador que irá começar no próximo dia 20 de maio e irá reunir 10 dos principais clubes de futebol de Nova Friburgo. É uma satisfação para a gente ver que uma sementinha que foi plantada lá em 2013 e vem germinando, germinando e vem dando muito certo. Então isso nos dá muito prazer, nos deixa muito emocionados, nos deixa muito felizes porque é uma competição que é feita com muito carinho, com muito empenho tanto eu falando pelo patrocinador do grupo SAF, a pessoa do Márcio Branco como também pela Secretaria de Esporte sempre foi uma parceria que deu certo, vem dando certo e isso aí é fruto de todo um trabalho que realmente de ano a ano vem crescendo. O campeonato também tem a parceria da Secretaria Municipal de Esporte e aí é fruto de todo um trabalho que realmente de ano tem um trabalho que realmente de ano muito forte. Também estiveram presentes empresários e representantes de empresas que apoiaram o evento. Os técnicos e jogadores já se dizem preparados para a competição. Os técnicos e jogadores já se dizem preparados para a competição. O que também esteve presente foi o secretário de Educação Renato Satiro, que foi um dos idealizadores do campeonato há seis anos atrás. A gente queria voltar com os velhos tempos de futebol amador da cidade e a gente pôde, na época eu era secretário de esporte, com a minha equipe toda, Vanderlei, o Carlinho, a Márcia, o Marcelo Leal, o João Paulo, a gente conseguiu elaborar um projeto e tentar vender para uma empresa de Friburgo que pudesse fazer essa parceria com a prefeitura. E graças a Deus apresentamos para o Jailson, para o Márcio da Safra e foi um sucesso. A gente pôde elevar o nível do futebol amador em Nova Friburgo, no patamar de trazer arbitragens reconhecidas no Brasil, premiação, uniforme para todas as equipes e esse nível continua, graças a Deus.